Salve, rapaziada! Olha isso! Ih, lá vamos nós de tanque, gente! Opa! Ah, boa! Boa! Continua! Continua, gente! Olha só que show! O cara pegou carona no meu tanque, gente! Alô? Boo! Rapaziada, o tanque, olha que louco! Junto com o meu inimigo, galera! Olha lá! Olha lá! Saca só, gente! Ó, uma coisa, galera! O tanque, ele vem exatamente quando a gente tá jogando... Opa! Tem mais um aqui! O tanque, gente! Ele vem naqueles drop que caem no céu! Então, demora bastante pra vir o tanque, não adianta ficar procurando ele, porque vocês não vão achar, tá? Ele vem no drop, que cai do céu, então é demorado pra pegar ele... Vou até dar um print aqui que fica cheio de bola, eu e meu inimigo junto... Então, não adianta ficar procurando, tá? Quando vocês estiverem jogando, automaticamente vai cair o loot box do céu, né? Os drop box... E aí, vai cair o tanque direto do céu, gente! É muito show de bola! Olha a mira dele! Você vem aqui, ó... Já era! Aí tem aqui, né? O efeito fumaça que você dá quando você quer fugir também... Deixa eu até tentar vir pra cá... Opa! Vamos ver se vem por aqui... Eita, que isso aqui é difícil de controlar, hein? Ah, tá dando não, olha! Caracas! Aí tem a fumacinha que nós usamos, ó... Sinistra, né, gente? Então, é muito legal, ó... E meu parceiro tá ali, ó... É meu inimigo... Não sei porquê... Foi chegando junto ali, ó... Mas tá beleza, faz parte... Quer saber? Agora eu contra ele... Ah! 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 E tá indo o tanque, hein, gente? Ó, ó! Bum! Destruí o tanque, galera! Eu vou morrer agora, né? Mas, missão cumprida! Catei o tanque, matei dois inimigos... Consegui destruir o cara que tinha se apossado do meu tanque... E no final ainda destruí o tanque e matei o último, hein, gente? Espero que vocês tenham curtido, família! É nóis! E em comum é essa opportunity. A moa mesure... Eu vou reagir... Obrigado.